Olá galera do YouTube, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para mostrar para vocês mais um unboxing do headset da HyperX aqui no nosso canal. Vamos lá! Se inscreva no canal. Bom galera, vou mostrar aqui para vocês um pouco da construção dele, tá? A construção dele é boa, ele tem níveis de ajuste na sua cabeça, além dessas esponjas, né? Que ficam nos autofalantes, né? E no ajuste assim na cabeça, né? Para não dar aquele incômodo. Então é um headset muito bom, tá? E em outros vídeos que eu já vi, também no YouTube fala sobre os jogos que você escuta espaços distantes, mas eu joguei Call of Duty, Fortnite, Counter Strike, e eu não percebi esses espaços distantes, escutei normal, certo? Sem esses problemas, né? Eu estou gravando agora mesmo do microfone dele, tá? Do headset, na comparação do Unbox anterior, do headset da Hansky, que estava com interferência, esse não. Esse é simplesmente, 100% limpo, tanto com o microfone, como com o microfone dele. É um produto espetacular, tá? Se quiser comprar, pode comprar sem medo, tá galera? Valeu galera, deixa aquele like, compartilha, e inscreve-se no nosso canal. Valeu! E aí 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 E aí